Feste Cine, primeiro festival internacional de cinema independente na cidade de Sumaré, São Paulo. Do dia 17 a 31 de outubro. 520 produções de 72 países inscritas. 33 selecionadas do hemisfério norte ao sul, do ocidente ao oriente. Do dia 18 a 27 de outubro, mostras gratuitas para toda a população no anfiteatro do Centro Administrativo de Nova Veneza, o antigo seminário. E também a mostra paralela voltada para adultos e crianças. Sejam todos bem-vindos ao Feste Cine. Feste Cine